De segunda a segunda, o Jornalismo da Record traz a notícia ao vivo, com mais de doze horas por dia no ar. Jornalismo Verdade. O deputado federal Padre Tom reafirma de sua disposição de concorrer ao governo pelo PT. Em visita ao sistema imagem de comunicação, ele afirma que o PT tem que apresentar candidato próprio para governador. O pré-candidato do PT ao governo do Estado, o deputado Padre Tom, esteve na sede da TV Candelária reunido com o diretor-presidente Everton Leone. No encontro participaram também a vereadora Fátima Ferreira e o assessor de imprensa e marqueteiro do deputado José Roberto. Padre Tom lembrou que uma das principais apostas do PT para este ano será a de ideias novas e eficientes e também uma boa relação com a imprensa. O PT tem um planejamento de ter candidatura própria ao governo, me escolheu há mais de ano como pré-candidato ao governo e na nossa agenda, além de fazer uma aliança ampla, conversar com os partidos, nós estamos também visitando empresários e empresários do ramo da comunicação, aqueles que coordenam a comunicação no Estado de Rondônia. Portanto, estamos falando hoje aqui sobre política, sobre as mudanças que o PT em Rondônia está passando e também sobre as nossas expectativas futuras. Que mudanças são essas? As mudanças, porque o PT foi visto como um partido muito sectário e nos últimos tempos ele foi coordenado de uma forma muito fechada, que não dialogava até com os meios de comunicação. A gente está aqui hoje, eu como presidente estadual do PT, o novo presidente e também a secretária de Assuntos de Comunicação do Partido, conversando com o Everton Leone, dizendo por essas mudanças que o PT está passando, de se abrir mais, de dialogar mais com a sociedade no geral, e o próprio ânimo da militância com essa forma diferente de construir pontes, para que a gente tenha uma política melhor para todos no Estado de Rondônia. É, eu não sei se será possível, mas o que precisa o padre Tom, ele é uma pessoa correta, séria, acima de qualquer suspeita, enfim. Tem sido um deputado federal eficiente, mas ele tem que procurar dissociar o nome dele, e eu não sei nem se é possível nisso. O quanto mais ele puder da questão do PT. Quem é do PT vai votar nele, mas ele tem que buscar a conquista do eleitor através dos seus méritos pessoais. Esse eleitor que não é do PT, que está aí, que é um eleitor, vamos dizer, livre, leve e solto, e aí ele buscar, quem sabe, através de compromissos e discursos, porque caso contrário, fica complicado. Então, essa eu imagino que deva ser a estratégia que o padre Tom deva levar. O nome dele, hoje, é muito mais aceito do que o próprio partido, hoje, o é, aqui no Estado.